Oi gente, tô com a mesma cara porque eu tô gravando dois vídeos juntos, tá? No vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que muita gente já me pediu e eu tava precisando gravar com uma certa urgência, principalmente pros iniciantes. Daí o que eu faço quando eu perco um ponto? Você tá lá fazendo um trabalho, uma amostra, alguma coisa do tipo e você deixou escapar um ponto no meio da sua carreira e aí você desespera e pensa, meu Deus, meu trabalho vai desmanchar. Tricô, gente, é muito mais difícil tecer ele, mas desmanchar é muito rápido. Às vezes a gente vai perder um ponto e a gente só vai perceber isso muito tempo depois porque ele vai ficar discreto. A menos que você movimente a trama do seu trabalho, ele vai ficar quietinho ali. Só que quando você for utilizar e esticar a peça, aí ele vai começar a descer carreira por carreira e o buraco que era pequenininho vai ficar gigante. Se você ainda tá tecendo o seu trabalho, tem como você recuperar e ficar perfeito, tá bom? Você vai retomar o seu trabalho normalmente. Se o seu trabalho já tá feito, já tá finalizado, você já tá uma blusa, você já tá vestindo essa blusa e alguma coisa rasgou, cortou, tem como consertar, vou mostrar futuramente pra vocês, mas é meio gambiarra, tá? Agora a gente vai mostrar como que a gente corrige um ponto quando você ainda tá tecendo o seu trabalho. Muita gente utiliza uma agulha de crochê pra isso. Eu vou utilizar um monte de coisa aqui em casa. Imaginando que você não tem uma agulha de crochê porque eu não incluí uma agulha de crochê naquele kit inicial pros iniciantes, tá bom? Então não precisa de uma agulha de crochê. O que você vai fazer é resgatar esse ponto o mais rápido possível pra evitar que ele chegue na base, lá no comecinho, naquela montagem de pontos. Porque se chegar ali, aí é péssimo. Gente, aí você vai ter... Hum, não. Não deixa não, tá bom? É preferível desmanchar tudo. Mas se ainda tá pelo meio da sua trama, do seu trabalho, você resgata esse fio, eu vou mostrar agora. Então vamos imaginar que você tá tricotando a sua peça. E agora eu vou simular um erro bem aqui no meio do nosso trabalho, perfeito? Eu vou simular dois erros, na verdade. Então vamos lá. Eu vou fazer a minha carreira em ponto meia. E eu vou deixar que a gente perca dois pontos, tá? Pra que vocês vejam a diferença. Então aqui eu vou... Dar um espacinho. No próximo ponto. Ó, eu devia ter tecido por algum motivo, eu não teci e ele se perdeu no meu trabalho. E aí eu vou continuar a minha carreira normalmente, né? Porque eu vou imaginar que eu não vi que eu perdi esse ponto. Então eu vou seguir tecendo. E aqui eu vou perder mais uma vez um ponto, ele vai cair da minha agulha. E eu também vou imaginar que eu vou seguir tecendo, perfeito? Então a gente tem agora dois erros na nossa carreira. Dois erros bem drásticos que a gente não... Toda tricoteira teme, né gente? É a gente deixar os pontos perderem da agulha. E eles vão começar a se desmanchar. Porque o tricô, quando a gente tá tecendo e a gente deixa um ponto cair, ele vai se perdendo. Eu vou mostrar de perto. O que vai acontecer é... O ponto vai começar a correr. E ele vai cada vez mais desmanchar, olha. Tá vendo? Ele vai em efeito de cascata. Isso acontece quando nós perdemos um ponto no nosso trabalho. E quando a gente tá tecendo, às vezes a gente não tá mexendo muito na peça, a gente não vê que o ponto se perdeu. Mas quando a gente vai utilizar a peça, a gente descobre. Você vai pegar aí na sua casa qualquer coisa pontiaguda que você tenha. Eu vou utilizar aqui uma agulha, uma meia agulha de trança. Mas você pode utilizar uma agulha de crochê. Eu vou mostrar com isso daqui, porque a única coisa que eu vou fazer é pegar esse ponto. Deixa eu mostrar o foco melhor. Ó. Eu vou pegar esse ponto. Peguei. E o que eu vou fazer agora é passar o próximo ponto que eu perdi por dentro dele. Dessa forma, olha. Perfeito? E aí eu pego essa argolinha e aqui eu tenho outro ponto que eu perdi, olha. E ela passa por dentro. Isso aqui numa carreira e meia, tá, gente? E aí eu vou olhando, olha. Tem outro ponto aqui. Então, eu vou pegar e passar por dentro. Você pode utilizar pra isso outros objetos também. Por exemplo, eu tenho aqui um pincel que eu gosto de pintar. Vou pegar aqui a pontinha dele, olha. Ele serve também pra eu fazer isso. Viram? Ou então você pode utilizar uma agulha menor de próprio tricô mesmo, olha. Eu vou pegar aqui uma agulha número 2,5. Tá vendo? Vou pegar aqui. E agora eu cheguei aqui em cima. Ó. Aqui em cima onde ele deveria estar. Então, eu vou pegar esse ponto. E trazer ele pra esse coleguinha aqui, que foi o coleguinha que ele não estava. Ó. E eu vou segurar esse pontinho aqui. Vou segurar ele aqui. Pra que a gente consiga, na próxima carreira, colocar ele dentro do nosso trabalho. Beleza? Então, a gente vai agora desmanchar pra chegar até onde tá errado. Então, vamos lá. Vou tirar isso aqui pra mostrar melhor pra vocês. Eu vou agora, gente, mostrar pra vocês. Porque agora eu trouxe o ponto que... Vocês lembram que eu desmanchei até aqui? Eu já subi com ele pra mais perto. E agora eu vou desmanchar a minha carreira. Como que a gente desmancha uma carreira que tá errada no tricô? A gente vai pegar. E a gente vai verificar onde que estão os erros, né? Estão aqui e tem outro aqui. Então, a gente vai pegar. E fazer um caminho inverso. Nós vamos colocar a agulha na base do ponto. E puxar. Na base do ponto. E puxar. Deixa eu melhorar esse foco, que eu acho que tá meio ruim. Pronto. A agulha entra na base do ponto. E puxa. Então, eu não tô tecendo. Eu tô, na verdade, refazendo a carreira. Até chegar no erro. Olha. Eu cheguei. Eu sei porque eu sinto que... Eu vejo aqui, ó. Visivelmente o ponto. Então, eu pego ele aqui. E devolvo ele pra minha agulha. Olha. E aí, eu verifico se ele está na mesma carreira que os coleguinhas dele. Se ele estiver, é porque não ficou sem faltar... Não ficamos sem perder uma carreira, tá? Ele não tá aqui embaixo. Ele tá junto com os coleguinhas dele. Vamos seguir... Até chegar no outro errinho que eu deixei passar. Né? Que não correu lá pra baixo. Se tivesse corrido, a gente tinha que buscar ele pra cima, igual eu mostrei pra vocês. Só que aqui, gente, olha, ele não tá na mesma fileira. Então, eu paro e vou fazer ele passar por cima deste lugarzinho aqui, olha. Que ele já desceu. Ele não tá na mesma fileira que os coleguinhas dele. Gente, a minha câmera tá parando de gravar, eu não sei por quê. Então, quando a gente tá fazendo esse resgate do fio, eu só queria chamar a atenção de vocês pra uma coisa. A gente não faz isso pelo lado do tricô. A gente vai parar a peça, parar o desmanche, né? Vamos retornar pelo lado do direito e vamos pegar o fio pelo lado do direito, tá bom? Porque senão, você vai resgatar o fio em tricô e vai ficar diferente no seu trabalho. Então, a gente sai resgatando ele. E aí sim, a gente pode retornar a peça pra carreira em tricô, que é a carreira que eu tô, né? E devolver pra agulha da mão direita. Quando eu faço isso, eu posso seguir desmanchando a minha peça, que é o que eu estou fazendo. Então, aí eu volto novamente ao desmanche da minha peça. Percebem? Eu vou finalizar agora. Agora eu já poderia retornar pro direito e seguir carreira normal, mas eu vou terminar até o fim da carreira pra mostrar pra vocês. Pronto. Então, o que eu faço agora, gente, é começar novamente a minha carreira. Daí eu dou uma verificada se ficou algum erro. Ó, basta puxar e verificar. Não tem, a gente corrigiu o erro. E agora sim eu sigo a minha carreira normalmente em ponto meia. Portanto, gente, se você viu, notou que perdeu um ponto, fique calma, mantenha calma, que é muito fácil. Vocês viram como a gente resgata esse ponto e a gente pode desmanchar, inclusive, a carreira pelo avesso, apenas inserindo a agulha naquele ponto que eu mostrei no vídeo pra vocês. Qualquer dúvida, você já sabe, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você tá me assistindo aqui no blog, deixa aqui também nos comentários, que eu falo no próximo vídeo, tá bom? Se você chegou agora e quer rever as aulas antigas pros iniciantes no tricô, tá aparecendo o link aqui na sua tela, pode clicar, seja muito bem-vindo. Beijo enorme pra vocês e a gente se vê numa próxima vídeo. Numa próxima vídeo. A pessoa sabe, assim, conjugar as coisas maravilhosas, né, gente? Ó, maravilhosa. Beijo, gente. Tchau.